Pare de aceitar menos do que você merece. Muitas vezes, subestimamos nossas próprias habilidades e conquistas, permitindo que a autocrítica excessiva nos impeça de reconhecer nosso verdadeiro valor. Como disse Eleanor Roosevelt, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Essa citação ressalta a importância de não permitir que as opiniões alheias ou a voz interior negativa afetem nossa autoestima. Quando não nos damos o devido crédito, acabamos sabotando nossas próprias oportunidades de crescimento e sucesso. É crucial aprender a valorizar nossas realizações, por menores que pareçam. O psicólogo Albert Ellis disse, A grandeza não é viver sem medo, mas superar o medo. Reconhecer nosso próprio valor envolve enfrentar nossos medos e inseguranças, e isso é fundamental para nosso desenvolvimento pessoal. É fácil cair na armadilha da comparação com os outros, mas como afirmou Theodore Roosevelt, a comparação é o ladrão da alegria. Cada pessoa tem sua própria jornada, e é importante reconhecer que nosso valor não deve ser medido pelos padrões dos outros. Quando nos subestimamos, não apenas prejudicamos nossa autoconfiança, mas também afetamos nossa capacidade de inspirar e influenciar os outros de forma positiva. É importante lembrar que nosso valor impacta não apenas nossa própria vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Como disse Maya Angelou, Você sozinho é suficiente. Você não tem nada a provar para ninguém. Essa citação nos lembra que não precisamos buscar validação externa para reconhecer nosso próprio valor. Ele já existe dentro de nós. Ao praticar a autocompaixão e a gratidão, podemos começar a mudar nossa mentalidade e a valorizar mais a nós mesmos. Reconhecer e apreciar nossas próprias qualidades e conquistas é o primeiro passo para construir uma autoestima saudável. Muitas vezes, a falta de autovalorização pode nos levar a aceitar menos do que merecemos em relacionamentos pessoais e profissionais. É fundamental estabelecer limites e defender nossas necessidades e desejos. Como afirmou Max Herman em seu famoso poema Desiderata, Você é filho do universo, não menos do que as árvores e as estrelas. Essa mensagem nos lembra que cada um de nós tem um lugar único e valioso neste mundo. Ao reconhecer nosso próprio valor, podemos abrir portas para novas oportunidades e experiências. A confiança em si mesmo é uma ferramenta poderosa que nos permite enfrentar desafios com coragem e determinação. Não devemos permitir que nossos fracassos ou falhas definam nosso valor. Como disse Winston Churchill, Valorizar a si mesmo não significa ser arrogante ou presunçoso, mas sim reconhecer e celebrar nossas próprias qualidades e contribuições únicas para o mundo ao nosso redor. Às vezes, pode ser necessário buscar apoio externo, seja por meio de amigos, familiares ou profissionais, para nos ajudar a reconhecer nosso próprio valor e superar nossas inseguranças. Em última análise, a jornada de reconhecer e valorizar a si mesmo é uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Ao aprender a aceitar e amar a si mesmo, podemos viver uma vida mais plena e satisfatória, alcançando nosso verdadeiro potencial. Agora, se gostou dessa reflexão, comente sobre suas expectativas e realizações, curta o vídeo e o canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse. Forte abraço!